Oi pessoal, como é que ficou o doce, ó. Bom dia, bom dia, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem aí gosta de doce de banana? Gente, assim, uma das receitas que eu tive mais dificuldade pra aprender foi doce de banana. Então, eu resolvi, eu sei que tem muita gente que sabe, só que eu tive dificuldade pra aprender, meus doces nunca estavam certos. Sempre ficava uma cozinha, velho, abro, crochô. Então, eu resolvi dar essa dica aqui pra vocês. Ó, o que a gente tem aqui? O fogo já tá aceso. Ó, e aqui, gente, ó a quantidade de banana. Essas aqui tão poucas, tá? É porque o pessoal aqui em casa gosta de comer banana, comprei um monte. Gente, e assim, sem segredo nenhum, tá? Olha aqui, ó, elas tão bem madurinhas. Bem madurinhas mesmo, ó. Pro nosso doce, além da banana, vamos usar cravo da Índia, que eu acho que dá todo um toque especial, ó. Pra quem não conhece, cravo da Índia, gente, tem em qualquer supermercado. E açúcar, açúcar. Gente, então vamos pra receita sem enrolação, bem rapidinho, ó. Aqui, ó, já tá aqui nossas coisas. Aí eu vou começar, então, gente, cortando a banana, ó. Vou pegar essa vasilha. E as bananas, gente. Eu vou descascar elas, ó. Eita, minha vasilha tá quase no fogo, não pode. Ó. Eu vou descascar elas e vou picar, ó, redondo. Ó. Não tem segredo. Hoje eu resolvi fazer a alegria da criançada aqui em casa, né? Eu falei, vou... Hoje não, na verdade, tem uns dois dias que eu comprei a banana, né? Eu falei, vou deixar amadurecer. Comprei, acho que, na sexta-feira. Gente, é isso. Vamos cortando aqui todas as bananas, ó. Não tem importância se ela estiver bem madura, se ela estiver molinha assim, ó. Isso aqui, ó, não é estragado, tá, gente? É porque ela tá bem madura. Mas quem quiser tirar também, ó, só passar a faca e tirar. Ó, recorta. As rodelinhas. Ó, pessoal. Vou colocar aqui... É... A panela eu já coloquei. Vou colocar açúcar, gente. Gente, cada medida dessa... Na verdade, a cada cinco dessa é uma xícara de açúcar. Uma xícara de 200 ml. Então eu vou colocar duas... Uma xícara e meia, na verdade. Ó, pessoal. Aqui tem uma xícara e meia de açúcar. E a gente vai estar fazendo o caramelo dessa açúcar. Ó, pessoal. Tá vendo? Começou a fazer o caramelzinho já. Ó, você vai deixar fazer o caramelo sem mexer muito. Só mexe quando estiver ficando marronzinho, ó. Pra não queimar. Mas aí, sem mexer muito, pode ir deixando aqui, ó. Aí você vai mexendo de vez em quando. Joga uma açúcar assim por cima. Aí derretendo. Tá vendo aqui, ó. Aqui nesse cano tá derretendo, mas tá branquinho. Tá vendo? Vai mexendo muito pra... Não mexe muito pra não empelotar. Ó, pessoal. É muito importante. É... Tem que ser banana nanica. Não serve se for outro tipo de banana. Na verdade, até serve. Doce fica legal. Fica bom. Fica gostoso também. Só que não fica tão saboroso quanto a banana nanica. Quem mora aí na roça tem vários outros tipos de banana. A banana tem mais sabor, então não importa. Porque assim, a banana aqui, da gente que a gente compra no supermercado, ela não é tão saborosa quanto a banana que é plantada na roça, que não tem agrotóxico, que é amadurada no pé. Ou que você arranca pra madurar assim, quase de canca de vez pra madurar. Então assim, gente, é diferente. Se for a banana da roça, você pode fazer com qualquer banana. Agora, se for a banana comprada no mercado, de preferência, é banana nanica ou banana marmelo. Acho que a nanica, que é a que eu tô usando aqui, ela é mais em conta, é mais acessível, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Ó, já ficou bem amarelinho embaixo, por isso, ó, vou mexer. Gente, é muito rápido isso aqui, ó. Vocês não podem, vocês, ó, assim, se vocês piscarem, queimam, gente. Aqui, ó, o tempo todinho no pé. Ó, gente, aqui, aparentemente, não vai ficar gruminhos. Mas se ficar, não tem problema, ó. Aqui eu vou ter que mexer mesmo, porque tá na lenha. E não tem como não mexer, senão vai queimar o nosso caramelo. Ó, pessoal, chegou na hora muito importante. Quando ficar assim, ó, o meu já tá dourado, porque é na lenha, na lenha é mais rápido. Mas quando ficar assim, gente, ó, não pode parar de mexer, senão vai queimar. Ó. Aqui, ó, tá quase derretidinho já. O meu ficou alguns gruminhos, ó, vocês tão vendo? Mas isso aqui não tem problema, gente. Conforme a banana for cozinhando, ele vai derroter. Ó, ele fica bem douradinho. Ó, o tanto que fica na colher também, gente. Esse da colher fica grudado, não tem jeito. As crianças acabam fazendo a festa com a colher, né? Gente, se deixar mais que isso, vai queimar. Ó, o caramelo já, ó. Ó, os gruminhos saíram todos, tá vendo? Ficou um ao outro. Então, ó, a gente já pode colocar a nossa banana. Ó. Aí a gente vai mexer. Ó. 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 Ó como é que fica. Grudado mesmo. Gente, agora... Agora a gente coloca um pouco de água nela. Eu coloco mais ou menos assim, ó. Não cobrindo a banana, até metade da banana mais ou menos. E agora a gente vai deixar ferver, que esse caramelo vai derreter de novamente. E vai dar cor ao nosso doce, enquanto a nossa banana cozinha. Ó. Bem difícil, fica bem difícil de mexer mesmo. Principalmente só com a mão, igual eu tô aqui. Mas, ó. Ó, vocês estão vendo aqui a medida de água? Não vai cobrir a banana, tá vendo? Vai ficar abaixo um pouco da banana. Gente, e sobre o corte da banana, né? Que talvez seja a dúvida de algumas pessoas. Gente, o corte eu não recomendo menor que esse daqui que eu fiz. Se você quiser fazer maior, pode fazer maior. Mas menor eu não recomendo, porque aí a banana vai sumir, entendeu? Vai ficar tipo aquela geleia de banana. Se você quiser fazer geleia, o mesmo procedimento. Só que você vai cortar bem pequenininho. Agora, se você quiser fazer doce, é ela maior assim, tá bom? Gente, eu quase esqueci também, ó. Vamos colocar o cravinho. Ela ainda não ferveu. Gente, eu gosto de colocar o cravinho, porque fica um sabor muito delicioso. Eu acho que dá um tchan. Ó. É muito doce, então eu vou colocar essa quantidade aqui de cravinho. E, gente, fica muito bom. Ó, pessoal, eu larguei aqui a colher aqui dentro, ó. Já derreteu, ó. Tudo que tava na colher, praticamente tudo, na verdade, já derreteu, ó. As bananas também estão cozinhando já. Ainda não pegou fervura, ó. O fogo tá aceso, mas não pegou fervura. Vamos aguardar pegar a fervura e quando começar a ferver, eu mostro aqui pra vocês. Ó, pessoal, começou a ferver agora. Agora a gente vai deixar apurar bastante. Ó. Enquanto apura aqui, eu tô lavando o quintal, né, pra tirar a poeira. Mas, ó, vamos deixar apurar bastante. Ó, vou tirar minha colher de dentro pra não ficar quente. Ficou só um pedacinho, ó. E agora é só deixar aqui, ó. Algumas bananas, ó, já ficaram mais douradinhas, mais derretidas, que estavam mais maduras. E assim, agora a gente vai apurar. E eu vou mostrando aqui pra vocês os pontos. Olha, pessoal, a lindeza que fica quando tá fervendo. Ó, de vez em quando a gente tem que vir dar uma mexidinha aqui, ó. Gente, esse, essa... Esse caldo aqui que tá fervendo, ó, ele vai ficar bem cremoso mesmo no nosso doce. Ó, pessoal, nosso doce já tá aqui, hein. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, eu deixei esfriar. Vocês podem ver que a caldinha, ó, já tá bem cremosinha. Quando colocar na geladeira, fica mais. Mais. Ó. E a banana também, gente, já tá bem cozidinha, ó. Mas, eu vou deixar cozinhar mais. Aí vai do gosto de vocês a cada ponto, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. 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 Ó, já tá bem cozidinha mesmo, ó. Tem algumas que tão até desmanchando já, mas eu vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Faz uns 10 minutinhos. Depois que cozinhar esses 10 minutinhos, a gente vai deixar esfriar. Ó, pessoal, o ponto do nosso doce é esse, ó. Já tá bem marronzinho. É a cor dele mesmo, essa cor. Olha, gente, o ponto é esse, ó. Alguns mais pedaçudos, ó. Outros mais derretidos. E é esse o ponto, gente. Eu gosto dele, assim, mais cremosinho. Porque eu como com iogurte natural. Ó. Pessoal, a gente terminou de almoçar agora, né? Que a gente almoça aqui fora, sentadinha na mesa. Aí eu falei assim, Aninha, pega um pratinho ali pra mamãe mostrar pro pessoal como é que ficou o doce. Agora que ele já esfriou. Olha aqui, gente. Ela me enxerga com dois... Dois, né? Que tu não perde peito, não perde tempo. E também da colher. Colher, né? Vou lá buscar o doce, então. Ó, pessoal, vou comer agora, ó. Gente, ficou uma delícia. Uma pequenininha bem cremosinha, ó. Gente, isso aqui dentro de um orgulho... Olha o cravinho aqui. Isso aqui dentro de um orgulho de natural, foi uma delícia. Sério? Hoje tem, hein? Uhum. Catfizer, orgulho. Ó. Que delícia, hein, pessoal? É. Pessoal, geladinho. Fica melhor ainda. Eu vou guardar esse doce num pote de vidro. Aqueles potes de palmito, sabe? Aqueles grandes, assim, de azeitona com tampa. Vou guardar esse doce assim e vou colocar na geladeira, gente. Ele dura aí muito tempo na geladeira. Dura dois, três meses, tá bom? Aham. Ficou uma delícia que o yogurte der. Geladinho, né, Ana? Aham. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe um like aqui. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.